O final da Copa está chegando, hein? Quem é o dono dessa bola aqui no Catar? Eu escolho aquele que usa essa camisa aqui, ó. E atento por esse nome. Quem é o homem da Copa Mundial? Missy. Missy? Sim. Por que? É o melhor jogador do mundo. O dono da Copa Mundial? Missy? É o melhor jogador do mundo? Esperemos que a Argentina, esperemos que a Argentina. Ojalá se le dê a Missy. Mais que nada por Missy. Llego agora. Llego agora. Tiene que ser agora. Tiene que ser el domingo. Missy! La pelota é sua! Si? E é o presidente da pelota na Copa Mundial. Missy? Argentina? Por que? Por que? Porque são os melhores. E está Missy, obviamente. E tem que ganhar. Quanto? Quanto? Argentina e França? Doceiro. Doceiro? Doceiro. Messi? Não tem que sofrer. Messi não tem outro. Quem é o dono dessa bola na Copa do Catargo? O dono atual ou o futuro dono? O Brasil já foi dono dessa bola, não é mais? É, o Brasil não é mais. Eu acho que o futuro dono vai continuar na França. França? Eu acho que sim. Então vai dar Mbappé para cima do Messi. Vai dar Mbappé para cima do Messi. Vai dar Mbappé para cima do Messi. Sem dúvida. Messi ou Mbappé? Messi! 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 Le homem de la Coupe de Mbappé. Mbappé, ele já ganhou a Coupe du Monde. Mbappé, ele já ganhou a Coupe du Monde. O DJ! L'Avance! Aqui vai. Quem é o homem da Coupe de Monde? Ele já ganhou a Coupe du Monde. Ele já ganhou a Coupe du Monde. Na França. Messi ou Mbappé? Não, não. Griezmann. Griezmann! Griezmann! Fantástico! A melhor jogador da Coupe. Legenda por Sônia Ruberti